Por favor, não venhas com mentiras, pelo amor de Deus As mentiras expostam promessas para me chorar Se você não me quer, eu aceito a realidade Preciso ouvir uma textilidade, doem mentiras para me agradar Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo mais e deixo atirar o seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se foi necessário, eu morro apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não sei a minha idade Amor que é da metade É como o caro fruto Não, não lembre-me, eu sei Que eu soube querida, mas eu não aceito Sempre diz agora, eu soube depois Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo mais e deixo atirar o seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário, eu morro apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor que é a metade É pouco pra loucura Não, não repare meu cheiro Não, não repare meu cheiro Que eu soube querida, mas eu não aceito Eu soube querida agora e soube depois Não, não quero piedade Amor que é a metade Amor que é a metade É pouco pra loucura Não, não repare meu cheiro Que eu soube querida, mas eu não aceito Sempre diz agora e sofrer depois Amor que é a metade